Fala galera, beleza? Aqui é o Rob e você está no canal Estúdio Play, sejam todos bem-vindos. E hoje aqui no canal a gente vai testar a nova personagem que eu comprei aqui no Paladins, que é a Vivian. Ainda não testei ela nenhuma vez, vou testar a primeira vez aqui com vocês, tanto que ela está no level 1, em 10 segundos aí começa a partida. Para mim, pelo que eu li na descrição dela e vi alguns vídeos aí no YouTube, ela parece muito com a Tyra. Ela tem essa arma, esse rifle e tem esses dois orbs que ficam flutuando em volta dela aí para poder ajudar ela, beleza? Então a gente vai testar ela aqui com vocês. Vou deixar aqui com vocês os melhores momentos. Então se você gostar desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos aí. Vai ser muito legal aqui para a gente ter vocês inscritos aqui no canal, beleza? Participe aqui também do nosso Esquadrão Estúdio Play. Como que você faz para participar do Esquadrão? Você clica no link que está na descrição, um dos links vai direcionar você para a página do Facebook, que é o Esquadrão Estúdio Play no Facebook. E o outro link vai encaminhar vocês aqui para o Esquadrão Estúdio Play, que é o grupo de WhatsApp, que você vai poder ficar um pouco mais próximo da gente, debater da opinião aí nos vídeos, vai poder fazer algumas sugestões de vídeo aí também. E vai ser bem legal ter vocês por aqui, beleza? Então, sem mais enrolação, bora lá para o game. Então já a partida está começando aqui, a gente escolheu as cartinhas ali e também escolheu todos os atributos dela antes do jogo aqui. E agora eu estou dando uma olhadinha aqui na skin. Então, basicamente, na minha equipe aqui, eu estou vendo a Eve, tem o Janus, né? E tem, cadê o resto do pessoal? Tem o Mocoa. Mocoa, no caso, né? E eu ganhei esse cavalo de gelo aqui em uma das atualizações que teve aí no jogo. Eu também não entendi como que eu ganhei, eu só sei que ganhei. Então, beleza. Eu vou fazer várias partidas aqui e no final eu deixo uma conclusão aqui do que eu achei desse personagem, beleza? Vamos ver se eu consigo sobreviver o máximo possível aqui, porque com um personagem novo é complicado porque a gente não sabe jogar. E também, olha aí, já morri a primeira vez. Com um personagem novo é complicado de jogar porque você não sabe todas as magias e também não sabe todas as fraquezas e os pontos fortes de cada personagem. Então, vamos descobrir aí. No final eu faço uma conclusão meio que geral aí. Beleza? Então, vamos prestar atenção no jogo. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Então falando um pouco do personagem aqui pessoal, vocês viram que eu fiz bastante partidas aí, que eu tentei me acostumar o máximo possível com cada habilidade dela possível, certo? Estamos nessa última batalha aqui, que no caso que a gente tá conseguindo segurar bem, tá 3x3, acho que a gente vai conseguir ganhar, tá? Mas vocês viram que eu trabalhei bastante pelo flanco, peguei os inimigos pelas costas, as ult, nem todas elas eu acertei, e sim, eu achei essa arma bem parecida com a arma da Tyra, principalmente porque ela dispara vários rifles aí. A ult dela eu achei um pouco confusa, porque fica aqueles orbs ali em cima e atacando. A princípio eu não sabia o que fazia, tá ligado? Mas ela, a gente conseguiu fazer bastante morte, também morreu bastante, como vocês viram bastante aí no vídeo, e conseguimos dominar todas as habilidades dela aqui na boa. Agora é o seguinte, como aqui tá no começo ainda, o negócio é ir lá, pegar uma cartinha melhor, pegar aí o pass, as cartinhas que já tem, e conseguir fazer dela um personagem melhor, porque ela tem potencial aí pra tá nas cabeças, que nem o Genos tá. Então, ela tem potencial, basta a gente treinar bastante com ela, e aperfeiçoar todas as cartinhas que ela tem, beleza? Conseguimos ganhar aí, e eu ganhei como jogada da partida, eu simplesmente ganhei tudo. Fiz jogada da partida e ganhei com o melhor dano nessa partida, que foi sensacional, tá ligado? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês deixem o like aí, se inscrevam no canal que tá crescendo bastante, participem das nossas redes sociais. Então, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri